Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 municipal da pessoa com síndrome de Down. Eu vou conversar agora com o Omar Santos, ele que é presidente da Associação de Pais e Amigos com Down no Amazonas. Olá, boa noite, Omar. Boa noite, Laila. Como é que vai ser essa semana, as ações dessa primeira semana municipal da pessoa com Down? Hoje nós estamos fazendo um pré-lançamento com bandeiraço para chamar a atenção da população e a sociedade de um modo geral para que muitas pessoas tomem conhecimento dessa questão das pessoas com síndrome de Down. Então nós vamos ter esse bandeiraço hoje, amanhã de manhã teremos outro bandeiraço na Constantino Nery com a Pedro Teixeira e na quinta-feira de manhã na Câmara Municipal de Manaus nós teremos o lançamento oficial da primeira semana municipal da pessoa com síndrome de Down com a participação do prefeito de Manaus, o senhor Arthur Neto, onde será feito o lançamento oficial da semana. Hoje qual é a maior dificuldade de vocês? Ainda é o preconceito? Sim, a nossa maior dificuldade hoje em dia é o preconceito social e o preconceito escolar, principalmente porque nossos filhos precisam estar na escola regular, não estar em escola especificamente especial. Eles precisam estar na escola regular para se sociabilizar juntamente com as outras pessoas. E o nosso maior problema hoje em dia é essa questão da recusa da matrícula escolar. Esse é o nosso maior problema hoje em dia. Ok, obrigada Omar pelas informações. Amaral, o lançamento oficial da campanha acontece na quinta-feira na Câmara Municipal de Manaus. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado Laila Pereira pelas informações ao vivo da zona centro-sul da capital. E olha, mais um acidente foi registrado na faixa azul da avenida Constantino Nery. Desta vez pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. Drogas foram encontradas no carro do motorista que causou o acidente. As vítimas foram retiradas pelo corpo de bombeiros. O acidente envolveu dois carros de passeio, dois táxis e um ônibus. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, o veículo vinha na faixa azul em alta velocidade. Ainda é possível ver marcas da freada. Neste trecho ele teria perdido o controle, atingindo um primeiro veículo e em seguida outros dois carros. O veículo que teria causado o acidente era conduzido por Lucas Menezes Maia, de 21 anos. Sigrid era motorista de um dos carros atingidos. Ela conta como foi o acidente. Nós estávamos parados, o sinal estava fechado, né? Todo mundo paradinho e ele veio com muita velocidade. Só ouvi já a freada. Ele freando, bateu o rabo do carro dele aqui no meu e aí ele bateu os outros carros. Quem estava na parada de ônibus se assustou. Eu só vi na hora do baque, que eu tinha acabado de saltar do ônibus e justamente desse ônibus que bateu. Segundo testemunhas, Lucas Menezes estava com sinais de embriaguez. Ele estava possivelmente embriagado, o motorista aqui? O motorista que causou o acidente está. Ele está no carro até agora, vai ser feito o bafômetro, a polícia chegou agora para fazer o bafômetro. O povo está percebendo é isso, porque para fazer o que ele fez, né? As testemunhas estão acusando, já foi conduzido ao hospital. Só através de exames de sangue, possivelmente vai ser dito se ele estava bebido ou não. As vítimas foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto. Por conta do acidente, o trânsito ficou por mais de uma hora congestionado. Desde a implantação da faixa exclusiva no mês passado, este já é o terceiro acidente registrado. Nos outros dois, duas pessoas morreram. A escolha de Manaus como uma das sedes do futebol nas Olimpíadas trouxe mais uma vez o debate sobre as condições do terminal rodoviário da cidade. Não é de hoje que o abandono está aí, para quem quiser ver. Não tem carrinho para botar bagagem, não. Cheguei fora, botei no chão lá e eu mesmo carreguei aqui para dentro. Não tem um serviço especializado para trazer lá, quando você sai de táxi ou do ônibus e vim aqui, não. As reclamações se repetem dia após dia. Aqui praticamente não tem nada, né? Rodoviária, banheira, a maior mundiça, tudo quebrado. Se a gente precisa ir no banheiro, tem que ter. Se a gente não tiver o papel, não tiver moeda, não vai no banheiro. Isso é horrível. O cadeirante tem problemas para se locomovir. Aqui é local para subir as rampas. A rodoviária só não está pior porque um grupo de pessoas que trabalham aqui decidiu cuidar da limpeza. Nós conseguimos organizar e a rodoviária está limpa, que você vê que está limpa. Não é 100%, mas 90% é limpa. A infraestrutura da rodoviária foi tema de uma audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa. Nós trabalhamos lá e nós estamos mantendo a rodoviária. Só que nós queremos o melhor, né? A preocupação dos deputados é que depois da confirmação de Manaus como sede olímpica, a necessidade de reforma ficou ainda maior. Não sabemos que é estadual, municipal, federal. Então, o que nós queremos buscar é a paternidade. O que nós queremos é que as pessoas que vêm para cá possam ter uma rodoviária decente. A audiência foi o primeiro passo para definir de quem é a responsabilidade e o que pode resolver o problema. Daqui a pouco, o PROCON move a ação pública contra operadoras de telefonia e internet móvel por irregularidades na prestação dos serviços. E mais, o ioga como forma de interação entre grávidas e bebês. E mais, o ioga como forma de interação entre grávidas e bebês.